Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje. Erestinense morre em acidente de trabalho em Campinas do Sul. Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa ferida na RS-480. E também em Paulo Bento, uma colisão entre dois veículos faz com que uma caminhonete vá parar sobre uma lavoura na RS-211 em Paulo Bento. E policiais flagram mais de 50 pessoas em rinhas de galo aqui na região. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda. Bem-vindo ao nosso Bom Dia Notícias. As notícias aqui da região. Céu azul, calor aqui na região do Alto Uruguai, temperatura subindo na marca dos 22 graus nesse horário do meio-dia. E nós começamos mostrando o caso pra você de um Erestinense que morreu em um acidente de trabalho em Campinas do Sul. O caso aconteceu na última sexta-feira. Um Erestinense morreu em um acidente de trabalho que aconteceu na última sexta-feira em Campinas do Sul. O fato ocorreu em uma granja no interior do município. De acordo com informações, pouco depois das 10h30 da manhã, Michel Antônio da Silveira, de 33 anos, estava soldando uma plataforma no telhado de um galpão, quando um brasilite de fibra teria quebrado, fazendo com que ele caísse de uma altura de aproximadamente 6 metros. O rapaz teria batido com a cabeça no chão e chegou a ser socorrido pela ambulância do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. E o acidente entre um carro e uma carreta deixou ao menos uma pessoa ferida na RS-411 na noite de ontem. Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre um automóvel e uma carreta na RS-480 em São Valentim na noite deste domingo. A colisão ocorreu pouco depois das 8h da noite. A vítima foi socorrida e levada para a UBS do município. As causas deste acidente ainda estão sendo apuradas. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque um condutor embriagado se envolveu em um grave acidente lá, envolvendo quatro carros. Olha, foi na noite da última sexta-feira, quando a Brigada Militar deslocou para atendimento na Avenida Pedro Pinto de Souza, na região central. De acordo com informações liberadas para a imprensa pela Brigada Militar, no local, os policiais constataram que um Fiat Palio havia colidido com um VW Go, um Honda Civic e um Hyundai i-130, que estariam estacionados. Em conversa com o condutor do Palio, os policiais perceberam que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ele foi convidado e realizou o teste do etilômetro com resultado positivo para ingestão de álcool. Uma pessoa ficou ferida. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico. O condutor de 34 anos foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para tomar todas as providências. É uma barbaridade que as pessoas sigam bebendo e dirigindo ainda nos dias de hoje. E olha, um acidente na tarde do último sábado na RS-211 envolvendo três veículos fez com que um deles fosse parar sobre uma lavoura. Vejamos. Dois veículos colidiram no trecho conhecido como dos Verdureiros na RS-211 na tarde de sábado. De acordo com populares, um dos veículos tentava acessar a rodovia quando atingiu o outro. O motorista de uma caminhonete que também passava pelo local tentou evitar a colisão com os dois veículos e tirou a caminhonete da pista, perdendo o controle e indo parar sobre uma lavoura. Apesar da força do acidente, ninguém ficou ferido. Duas pessoas ficaram feridas em Campinas do Sul após serem atingidas por um homem que utilizou um canivete. O objetivo, segundo a polícia, era tentar matar essas duas pessoas. O principal suspeito é o ex-companheiro de uma dessas vítimas. Veja. Duas pessoas ficaram feridas com golpes de canivete e um homem foi preso, suspeito de tentativa de homicídio em Campinas do Sul no sábado. O principal suspeito do crime seria o ex-companheiro de uma das vítimas feridas. Com ele, os policiais encontraram o canivete que teria sido utilizado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia. Não há informações sobre as vítimas. A motivação do ataque está sendo investigada pela polícia civil. Em Trindade do Sul, a polícia civil flagrou uma rinha de galos. Mais de 50 pessoas estavam no local. Além de animais, também foram encontrados medicamentos que eram aplicados nas aves. Veja. Este local que está sendo destruído por policiais é um rinheiro. Este é o nome dado por quem faz rinha ou briga de galos, um crime de maus tratos aos animais, para este local. O espaço fica em uma propriedade, no interior de Trindade do Sul. Aqui, segundo a polícia, estavam mais de 50 pessoas na tarde do último sábado, que fugiram ao verem a chegada de viaturas da polícia. Na propriedade, foram encontrados dois rinheiros, além de 130 gaiolas, 77 galos, esporas de plásticos e biqueiras de metal, assim como medicamentos e seringas que seriam aplicados nos animais. O responsável assinou um termo circunstanciado. Ele vai responder agora por crime ambiental. Uma barbaridade esse crime ambiental, né? E as pessoas aí envolvidas nem mesmo chegam a ser presas. Como você viu, assinaram um termo circunstanciado, né? E olha, três pessoas foram presas com cocaína, maconha e dinheiro. O caso aconteceu aqui em Erechim. Três pessoas foram presas na tarde da última sexta-feira com drogas em Erechim. De acordo com a Brigada Militar, uma equipe que realizava o patrulhamento de rotina no bairro Aeroporto abordou duas pessoas. Na busca com elas, foram localizadas pequenas quantias de drogas. Os envolvidos disseram que haviam adquirido em um local próximo. Os policiais foram então até este local, onde estavam três homens, de 33, 25 e 22 anos. Com eles, foram encontradas 25 porções de cocaína, pesando 21,72 gramas. Além de uma porção de maconha, pesando 49,30 gramas. Também foram encontradas uma balança de precisão e R$ 911 em dinheiro. O trio foi levado para a delegacia. O trio foi levado para a delegacia e, logo após, para o presídio. Também aqui em Erechim, uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Foi na tarde do último domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o presídio aqui de Erechim, onde havia uma mulher detida por tráfico de drogas. No local, ela foi identificada. Na busca pessoal, foram localizadas 46 gramas de maconha. Ao ser indagada, ela informou que a droga era para o irmão, que é presidiário. Diante dos fatos, a mulher de 24 anos de ato foi presa. Ela foi levada para a delegacia e, posteriormente, encaminhada para a área feminina do presídio, onde permanece à disposição da justiça. Também nós tivemos o registro, esse fim de semana, de jogos de azar, que acabaram em prisão aqui em Erechim. Foi ainda no último domingo, quando uma guarnição deslocou até a Rua Emílio Grando, na região central, para verificar um bar. Os policiais chegaram no local e flagraram nos fundos do estabelecimento uma sala com seis maquininhas de caça-níqueis. O indivíduo utilizava dos equipamentos. Diante dos fatos, o proprietário do estabelecimento foi ouvido. Ele assinou um termo circunstanciado, confeccionado pelos policiais, sendo liberados após se comprometer em juízo. Também nós tivemos um homem preso por posse regular de arma de fogo lá em Trindade do Sul. Foi na madrugada do último domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar efetou a abordagem de uma caminhonete modelo Hilux na Rua Cedro, no centro do município. Na busca ao interior desse veículo, foi encontrada uma pistola calibre 380 e mais 11 munições do mesmo calibre. Diante dos fatos, o homem de 42 anos foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim para os procedimentos cabíveis. Após pagar fiança, ele foi liberado, tá bom? E olha, o prefeito de Erechim falou sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Erechim. Como será essa semana? Vejamos. Oi, pessoal. Semana muito produtiva para Erechim. Com a visita do nosso governador, nós conseguimos a liberação de recursos para pavimentações regionais, conseguimos 3,5 milhões de recursos para o Santa Terezinha, já assinado contrato, também uma visita junto aos nossos empreendedores na CIE. Enfim, foi muito bom. Mas também, no final de semana, sexta e sábado, nós fizemos 2.500 doses na central de vacinação para os adolescentes de 14 anos ou mais. Então, muito bom mesmo. Bom, a partir da manhã, segunda-feira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos adiantar a terceira dose de quem tem 70 anos ou mais. Nós vamos adiantar também a Pfizer, para quem fez até 31 de julho a primeira dose. Vamos fazer a segunda dose. E a AstraZeneca, para quem fez de 21 de julho, também a segunda dose. Então, vamos adiantar um bom período. E vamos continuar, logicamente, dos 14 anos ou mais. É importantíssimo que não esqueçam de vacinar, porque diminuiu e muito as internações e as mortes. É fundamental, porque vacina é no braço do nosso povo. Agora, eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender o aluguel imóvel. A Solar Imóveis é uma mobilidade de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório. E, por que não, a sua indústria? Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim. Não perca tempo. Ou, então, acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos de imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa, como eu disse, na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Compra, venda e locação de imóveis é no Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, tem mais destaques para você. Vamos falar da dupla Grenal, do fiasco do Grêmio e o comentário do Igor Miller. Não sai daí imagens de Erechim na sua tela agora. Céu azul, hein? E muito calor. Vovô, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só dois dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Alô, nosso povo caipira, de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira. E eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV. Bom dia, você é o nosso convidado. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar bães mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal. Pátria amada Brasil. A TACA Agronegócios é completa no ramo agrícola. Conta com sementes de milho Agroeste, soja Nideira, fertilizantes foliares da marca BS AgroCincin e Santa Clara Agrociência. Adubo marca Ouro Fértil. Além de fertilizantes e toda a linha de inseticidas e fungicidas. Venha nos visitar e faça um ótimo negócio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site digital e rádio. Rua Paraguai 39, bairro Ipiranga, em Erechim. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto 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 Alisson Legenda Adriana Zanotto 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 Goleiro Tiago Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto